Poderosa Oração ao Três Arcanjos Arcanjo Gabriel Arcanjo Gabriel portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da Anunciação trazer a palavra de Deus, e que ela permanece em meu pensar e agir. Fazei com que eu também seja um mensageiro dos preceitos do Senhor por palavras de bondade e solidariedade. Arcanjo da Anunciação, vinde em meu auxílio. Arcanjo Rafael Arcanjo Rafael guardião da saúde e da cura, peço que os raios curativos dez são sobre mim, dando-me saúde e cura dos males do corpo e da alma. Guardai meu corpo e minha mente, livrando-me de todas as doenças. Que vosso raio curativo esteja em meu lar, sobre meus familiares, e no trabalho que executo, com as pessoas com quem convivo diariamente. Arcanjo Rafael Transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa sempre refletir a vossa luz. Arcanjo Rafael Curai nossas enfermidades Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel Príncipe Guardião e Guerreiro, defendei-me com vossa espada e protegei-me com vosso escudo. Não permita que o mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas e invejosas. Levante o vosso escudo de proteção em meu lar, e sobre minha família, parentes e amigos. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Arcanjo Miguel Trazei a paz e a libertação. Arcanjo Miguel Defendei-me no combate. Arcanjos de Deus Venham em meu auxílio. Arcanjos de Deus Venham em meu auxílio. Arcanjos de Deus Venham em meu auxílio. Arcanjos do Senhor Venham em meu socorro. Arcanjos do Senhor Venham em meu socorro. Arcanjos do Senhor Venham em meu socorro. Amém.